E aí, nono ano? Vamos agora para a nossa aula de matemática, tá certo? Teoremas e proporção. Blaude, teoremas, teorema de Thales, teorema da bissetriz interna, teorema da bissetriz externa, tudo isso eu expliquei para vocês na aula anterior. Vamos agora para a nossa correção. Olha só, atividade da página 122 e página 125. Na página 122, ele diz da seguinte maneira. Primeiro, determine o segmento df, ou seja, esse segmento aqui todinho. O que você tem que calcular? Primeiro o valor do x. Por onde, pessoal? Se tem o segmento, se tem retas paralelas cortadas por eixo transversal, eu vou utilizar razão e proporção, sempre nessa ordem. Um lado e o outro. Então, 6 sobre 5, igual a x mais 2 sobre x. E agora, faça a multiplicação, produto do meio pelos extremos. 6 vezes x, 6x, igual a 5 vezes x, 5x, 5 vezes 2, 10. O 5x estava positivo, passo para o outro lado negativo. 6x menos 5x, igual a 10, x, igual a 10. Acabou. Pronto, achou o x. Só que ele não quer o x, ele quer o segmento df. Então, esse, o ef, vale 10. E o df, vale 12. Ou seja, 10 mais 12, 22. Acabou. Beleza? Na segunda questão, você vai utilizar o mesmo critério, tá bom? Aí, ele tem os segmentos, ó. x mais 1 sobre 2, igual 5x mais 2 sobre 9. Faz de novo a multiplicação, produto do meio pelos extremos, ficando, ó, 10x mais 4, igual a 9x mais 9. Faz as mudanças, 9, 10x menos 9x, igual a 9 menos 4. 10x menos 9x, fica x, 9 menos 4, 5. Calculou o x? E agora? Faz o mesmo processo. Vai resolver, substituir o 5 nessa expressão aqui, ó. 5x mais 2, mais 9. Então, ó, 5x5 é 25, mais 2 dá 27, e 27 mais 9, 36, tá bom? Então, lembre, para se trabalhar eixo de retas paralelas e transversais, você vai usar a noção de razão e proporção, tá bom? A mesma definição, nós também trabalhamos nos triângulos. Olha só, no item A, você coloca 3 sobre x, igual a 2 sobre 6. Faz a multiplicação, produto do meio pelos extremos, 2x igual a 18, x é 9. Acabou. No item B, 6x mais 2, igual a 3 sobre x. Produto do meio pelos extremos, 6x igual a 3x mais 6. Faz as mudanças de lado do x, ó, o 3x estava positivo e foi ponto lá negativo. Encontra que o x vale igual a 2. Beleza? Próximo. x mais 3 sobre x, 10 sobre 6. 10x igual a 6x mais 18. 10x menos 6x igual a 18, ó, 10x menos 6x, 4x, igual a 18. x é 18 sobre 4. Pode ser simplificado, fica 9 meios. Você pode deixar 9 meios, ou, se você preferir, 4,5. Tá bom? No item D, você vai observar que nós vamos resolver uma equação do segundo grau. Ah, Glaude, se cair em uma equação de segundo grau, pessoal, se por acaso se cair em uma equação de segundo grau, o x só vale o valor positivo. Glaude, por quê? Porque não tem segmento de tamanho negativo. Tá bom? Então, você tem agora, ó, x menos 1 sobre 3, x mais 4 sobre x. Aplica de novo, ó, produto meu pelos extremos, ó, x, x menos 1 e 3x mais 12. x vezes x, x ao quadrado, 1 vezes x, menos x, igual a 3x mais 12. Passando todo mundo para o primeiro membro, fica, ó, x ao quadrado, menos x, menos 3x, menos 12, igual a zero. Simplificando, x ao quadrado, menos 4x menos 12, igual a zero. Equação de segundo grau, você vai calcular o delta e as raízes. Você calculando o delta, descobre que o delta vale 64 e as raízes que nós encontramos, ó, o 6 e o menos 2. Menos 2 não nos convém, porque é um valor negativo. Nossa resposta, x igual a 6. Tá bom? Isso aí nós estamos trabalhando com o segmento em triângulos. Agora, quando nós temos nas bissetrizes, a ideia é a mesma. Então, ó, na letra A, 18, 11 menos x, 15 sobre x. Aplica de novo, produto do meio pelos extremos, resolve toda a equação e o x é igual a 5. Na letra B, 5 sobre x mais 3, igual a 8 sobre 2x. Produto do meio pelos extremos, resolve dizendo que o x é igual a 12. Tá bom? Já na letra C e na letra D, a bissetriz aí é externa. Então, o que você vai observar? Você vai colocar, ó, 28, que é o segmento, e 20 mais x. Porque é toda a linha que está embaixo do triângulo, é toda a base, do início até o final do prolongamento. Tá bom? Então, igual, aí, ó, 24 sobre x. O processo de se resolver é o mesmo, ó, 28x, 24 vezes 20, dado 480, 24 vezes x, 24x. Fazendo as mudanças, nós vamos descobrir que o x vale igual a 120. O mesmo para o item D, 10, 6 mais x, igual a 5 sobre x. Fazendo o produto do meio pelos extremos, 10x, igual a 30 mais 5x. 10x menos 5x. 5x é igual a 30. E o x igual a 6. Tá bom? Pessoal, estou terminando a correção da atividade de vocês. Tentem fazer as atividades, tá bom? Lembrando, as atividades de vocês não é somente do livro. Tem também o portal, tá bom? Acompanhe a escola pelas redes sociais. Vejam a Agenda Edu, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.